A dor de quem perde um filho na travessia de uma avenida movimentada, você vai conhecer agora histórias de famílias que ainda choram porque alguns motoristas não respeitam ou negligenciam o valor da vida. Veja ainda a decisão que sinaliza que a justiça pode punir de forma mais severa os motoristas que atropelam e matam no trânsito. Aconteceu algumas vezes eu tenho que passar de carro, eu não consigo, eu passo de olho fechado. Eu não consigo olhar para o local e falar assim, foi aqui, né? Ficar olhando ali, será que ela caiu aqui, será que ela caiu ali, sabe? Eu não consigo ainda. Mudou tudo, tudo, não trabalho mais, fico por conta dela, ela fica da cama para o sofá, do sofá para a cadeira, da cama para fazer fisioterapia. Eu lembro que na noite de Natal eu orei e pedi para Deus, eu falei, olha Deus, o que faz o que é melhor para minha filha? E eu me viro aqui embaixo. Tristes histórias. Elas mostram que sem a consciência de quem conduz um veículo, a faixa de pedestres não passa de uma pintura no asfalto. Os 17 anos do celebrado respeito à faixa completados este mês, precisam ser comemorados sim, mas reforçados sempre. Por mais que existam propagandas, por mais que existam programas para educar, era com nossa consciência, é eu saber que eu posso matar alguém com o carro que eu estou dirigindo e eu saber também que se eu entrar na frente do carro eu posso morrer. Então assim, é questão de consciência. Dona Geni, a avó de Fernanda, foi da família quem a viu pela última vez com vida. E logo em um dia que parecia ser o mais feliz da vida da menina. Ela pegou o pendrive, colocou no DVD, a televisão aí começou a ficar ouvindo, mas ouvindo só louvor e muito alegre. Feliz. Não entendi por que ela estava tão feliz, né? Nanda, como era conhecida pelos amigos, voltava da escola e ao atravessar com uma amiga nesta faixa de pedestres, foi atingida por um ônibus. Morreu no local. Foi Dona Geni que recebeu a dolorosa notícia de uma amiga da neta. Poliana ligou e falou, volta a Fernanda, volta a Fernanda. Desesperada. A Fernanda foi atropelada. Aí eu desliguei o telefone e falei pra ela assim, eu estou indo. Fui atrás assim, sabe? A dor vai além assim de tudo que eu pude imaginar. Sabe assim, eu não sabia que existia uma dor desse tamanho que o ser humano era capaz de suportar. Eu fazia ideia quando eu vi algumas pessoas perdendo o filho, né? Eu não gostava nem de imaginar. Eu não imagino que eu acho que eu morro, mas literalmente. A gente morre. A gente morre por dentro assim, sabe? A gente vive porque a gente tem que continuar vivendo. Mas parece que o pedaço de você realmente morreu. A família da menina até hoje aguarda um laudo pericial para ajuizar uma ação na justiça, para responsabilizar a empresa, o motorista do ônibus, enfim. E para entender o que houve de fato na faixa de pedestres, aquela área que deveria ser de segurança para quem atravessa. Jaqueline mantém o quarto de Fernanda como uma lembrança da amada filha, religiosa, amiga, muito alegre. A alegria em pessoa, tanto é que a escola, né? Depois que ela faleceu, colocaram o luto lá na escola e várias pessoas colocaram, né? A alegria desse lugar se foi. A família de Fernanda aguarda respostas para ter sossego, enfim. Saber que existe uma punição, né? Por um caso de imprudência. Porque a gente sabe que acidente acontece, acontece sim. Ninguém está livre, né? Eu dirijo, posso atropelar alguém. Isso aí a gente não está livre. Mas existe agravantes, né? Eu acho assim que principalmente as pessoas que são profissionais do trânsito. Taxista, motorista, né? Existe um peso maior porque são profissionais. Eles vivem daquilo. Eles vivem praticamente o dia dele todo ali no trânsito. Então, assim, é uma arma. Justiça no caso dela e essa pista para eles fazerem alguma coisa para não morrer pessoas na situação da Fernanda. Gislene, hoje com 15 anos, a filha de Carleide, sobreviveu a um atropelamento na faixa de pedestres, mas ficou tetraplégica. A mãe conta que o carro que avançou na faixa era dirigido por um policial à paisana. Dia 28 de junho de 2011, por volta de 8h30 da manhã, ela estava saindo para comprar pão. E ao passar na faixa, quando já estava metade da faixa, ela foi atingida por esse veículo. Ela estava acompanhada de outras pessoas que também estavam passando na faixa. Inclusive, conseguiram passar duas mulheres e quando chegou a vez dela, ela acabou sendo atingida. A adolescente teve uma lesão cerebral. Passa o dia em uma cama, como a gente pode ver nas fotos. Ela vegeta, praticamente vegeta. Ela não está dura, não está entrevada, não está atrofiada por causa da fisioterapia que a gente faz. Foi uma transformação drástica na vida da família. Carleide não trabalha mais. Se mudou para dar mais conforto à filha. Teve que aprender e perder o medo de dirigir para levar a filha ao hospital. Mas ficou traumatizada com um acidente de gislene. Vou ter que pagar uma autoescola particular para tirar o medo, né? Porque eu tirei carteira, mas ainda continuo com muito medo. Principalmente nas faixas. A família hoje recebe ajuda do governo, mas Carleide diz que não é o suficiente. Só a fisioterapia dela, a que eu pago hoje é 900 reais. Só três dias. E tem o aluguel, né? Que o aluguel é 700 a 800 reais, incluindo água e luz. Porque o colchão que ela usa gasta muita energia. Porque ele é um colchão elétrico. Ela tem uma cama especializada para isso. Então é um custo muito grande, muito alto. Agora, será que a mãe consegue perdoar o motorista que deixou a adolescente nesse estado? Perdoar, não digo perdoei, porque eu nunca tive esse sentimento de revolta contra a pessoa. Eu acho que foi... aconteceu, né? Não tenho que ficar com esse sentimento ruim, porque até atrapalha. Atrapalha para mim, atrapalha para a gislene. A mãe de Giovana lembra que no dia em que a filha sofreu o acidente, teve um mau pressentimento quando estava no trabalho. Eu já sentia de manhã cedo alguma coisa ruim. E eu só falava nela, falava, falava nela. E comecei a sentir uma dor, né? Ela vinha do meu braço até o peito. E aí eu virei para o meu amigo e falei... Banguinha, eu estou sentindo alguma coisa estranha. Ele, o que foi? Eu falei assim... Preciso ir no hospital, não sei. Eu não estou achando isso normal. Aí me bateu um clique. Eu virei e falei assim... Quero ver minha filha. Aí, Banguinha, relaxa daqui a pouco. Vai dar hora e você vai embora. Eu lembro que eram umas três horas da tarde. Eu vim e falei para ele. Eu falei assim... Ele já está com a gíria na hora de eu ver minha filha. Aí ele falou assim... É, ele falta pouco. Foi nesta faixa de pedestres, por volta de cinco e meia da tarde, que um professor que voltava de uma confraternização de fim de ano em uma escola, dirigindo em alta velocidade, destruiu os sonhos da família de Butitier. Giovana, garotinha de cinco anos, e a babá dela, sinalizaram com o braço para atravessar a rua. Alguns carros pararam, mas no meio da travessia foram atingidas. Segundo um policial apaisana, que estava no local do acidente, o motorista estava embriagado. O artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro diz que a pena para quem mata no trânsito é de dois a quatro anos de detenção, com possibilidade de não mais obter carteira de habilitação. A pena é aumentada em um terço se o condutor atropelar e matar na faixa de pedestre, se deixar de prestar socorro à vítima, se não tiver habilitação, ou se dirigir veículos com passageiros. Acontece um acidente, a autoridade policial instaura um inquérito policial para apurar aquele evento que aconteceu. Uma lesão corporal, uma embriaguez, um homicídio culposo. E é formado um inquérito policial, que é um procedimento investigatório, onde é apurado, houve-se o indiciado, houve-se as testemunhas, é feito o laudo de local, todas as provas técnicas e testemunhais são colhidas. E isso é encaminhado para o Ministério Público. Que nós faremos uma análise aqui, se já existem os requisitos mínimos para você oferecer a denúncia. A babá teve ferimentos graves, mas Giovanna entrou em coma. Foram seis dias. A família sofria, mas tinha esperanças. Até amanhã de Natal. Acho que só foi um tempo de eu chegar em casa. Minha mãe esperou eu dormir, mas a notícia já tinha vindo já. Ela tinha dado uma parada cardíaca e não resistiu. Se tivesse sobrevivido, a pequena Giovanna teria perdido os movimentos e a fala, por causa da lesão no cérebro. A família entrou na justiça contra o motorista e aguarda uma decisão. Existem alguns projetos de lei tramitando no Congresso para que seja modificada essa pena do Código de Trânsito. Que seja colocada uma pena maior no próprio Código, quando o indivíduo, ao cometer o homicídio ou a lesão corporal, ele, se estiver sob efeito de álcool ou substância análoga, que não é só o álcool, pode ser uma substância entorpecente, um remédio também, tudo que altera, e isso que seja uma pena maior. A partir do momento que tem uma pena no próprio Código de Trânsito, dizendo que cometer o homicídio, lesão corporal, estava sob efeito de álcool ou substância análoga, a pena é tal, pronto, acabou essa discussão. E eu sinto isso, muito é um anseio da sociedade, de que essa pena seja aumentada.